Olá, amor de goma! Bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você, você, você entende qual carro deve comprar. Hoje eu estou aqui para encerrar um boato. Pois é, tem muita gente falando por aí que é a nova geração do Audi Q3. Bota a fotinha aí. Lançada na Europa, deve chegar já, agora, no salão automóvel que ocorre entre 8 e 18 de novembro. Mentira! Mentira! Ela chega apenas no segundo semestre do ano que vem, ou seja, esse Q3 aqui ainda tem mais um ano de venda, um ano para rodar nas cidades brasileiras. Enquanto o Q3 novo não chega, a Audi aproveitou para lançar esta versão Black, recheada de equipamentos, com os toques sutis, diferenciais na carroceria e lá por dentro, e é ele que nós vamos conhecer a partir de agora. Solta a vinheta! Mas para reconhecer a versão Black do Audi Q3, você não precisa de prática, nem tampouco habilidade, é só ter os olhos um pouquinho treinados para reconhecer essa tinta preta aqui no single frame, aqui da frente, aqui também nas colmeias pintadas de Black Piano e todo o Audi Q3 Black. Vem com o pacote S-Line, que pode ser reconhecível por esse badge aqui no Paralama. As rodas são de 18 polegadas, afinal, ele é baseado na versão ambiente do Q3. Além dos pequeninos detalhes estéticos que diferenciam o Audi Q3 Black da versão ambiente, ele também traz como itens de série alguns mimos para conquistar você. Saca só. Tampa do porta-malas com abertura elétrica. Nossa, eu adoro isso. O compartimento tem 460 litros de capacidade e a tampa também pode ser fechada por um botãozinho aqui. É muito chique isso. Bom, se esse é um diferencial, vamos ver o que ele tem de igual lá debaixo do capô. Vem. Não muda muita coisa, vírgula. Não muda nada aqui debaixo do capô. Capô que tem a motestradorzinha do jeito que o papai gosta. Aqui trabalha o 1.4 TFSI, o 1.4 Turbo, o mesmo que equipa Golf, Golf Variant e a nova geração do Tiguan, que vai emprestar a plataforma para a nova geração do Q3, que chega na segunda metade do ano que vem. Ele desenvolve 150 cavalos de potência entre 4.000 e 6.000 RPM. Um platozão de potência que é bem legal quando você está de pé embaixo, não sente o carro morrer. E também 25,5 kgfm de torque entre 1.500 e 3.500. Outro platô bem legal para quando você está saindo da inércia, sentir a força do turbo. Equipado assim, ele faz de 0 a 100 em 8,9 segundos e consome 6,8 km por litro de etanol na cidade e 10,7 km por litro de etanol na estrada, lembrando que ele é flex desde 2017. Mas só essas mudancinhas e o mesmo motor seriam capazes de fazer a Audi cobrar 12 mil reais a mais por esse carro frente à versão ambiente? Pois é, esse carro aqui custa 185 mil reais, enquanto a versão ambiente sai por 163 mil reais. Não, não seriam. Vamos entrar para ver o que tem de legal lá dentro que justifica esse valor. aqui por dentro já tem uma coisa que eu gosto bastante, que são esses baita bancos, hein? Nossa, belo couro. Uma cor meio gelo, né? Cinza, claro. Está bem legal, hein? Gostei bem. Outra diferenciação dessa versão black, popularmente chamada de black edition, está aqui, ó, esses alumínios aqui, ó, esses apliques de alumínios, que você também vai ver lá na frente, estão aqui. Bom, aqui é um plástico com um pouquinho de soft touch, não é muito, mas é muito bem acabado, né, meu? Ó, os recortes. Aqui também tem couro, muito legal mesmo, ó, pequeno pesão. Então, o problema aqui é para pessoas de grande porte, animais de grande porte como eu, 1,91m, vou ficar um pouco apertado por causa desse teto gigante que daqui a pouco a gente vai ver. Bom, espaço para os joelhos está beleza, está aqui no limite, que eu estou com o banco posicionado para eu dirigir, então fica mais apertado. Se você for advindo de uma família de estatura mediana, não terá esse problema aqui, nem com a cabeça, nem com os joelhos, mas bem legal, o banco é bem confortável. Aqui temos duas saídas de ar, como já é fato recorrente nos carros da Audi, e aqui uma tomadinha 12 volts. Falha grave? Falha grave é não ter o quê? O quê? O quê? Saídinhas, entradinhas USB, né? Normalmente as pessoas trazem o cabo, conectam, não tem aquele pino do 12 volts, do acendedor de cigarros. Bom, é isso, aqui tem uma caixa de som buze, mas isso a gente vai ver melhor, vamos ligar o rádio lá na frente, vamos lá. Bom, aqui na frente já tem uma surpresinha aqui, soleira da porta, S-Line, padrão S-Line, aqui também tem um alumíniozinho, somzão da buze, posição de dirigir, ah, que delícia, que baita, banco, caceta. Todas as instituições públicas deveriam colocar bancos assim para as pessoas esperarem atendimento, hospitais, correios, todo mundo. Partida por botão, aqui, você dá uma olhadinha no painel por essa câmera. Bom, alguns detalhes diferenciais desse carro, acabamento alumínio que eu falei para você lá atrás, moldurinha alumínio, aqui, detalhe da manota de câmbio com S-Tronic, esse acabamento é igual em todos os carros, aqui o soft touch é mais perceptível, por assim dizer, do que nas portas, né? A porta não é tão suave. Aqui tem mais alumínio, também tem o corinho, aqui regulagens do retrovisor, abertura dos bancos, aqui você abre o porta-masso, daquele jeito, regulagem do retrovisor, ó, regulagem dos vidros, vidros elétricos, também botõezinhos bem acabados com alumínio. Aqui, você também pode abrir o porta-malas elétrico, outra coisa diferencial é esta moldura aqui de alumínio e o volante com base achatada, apesar de não ser um carro esportivo, nessa versão black, ele ganhou um detalhezinho black piano aqui e a base achatada, bem legal, dos carros esportivos. aqui as chaves para você mudar o farol automático, ligar o farol de neblina, ligar o farol, a lanterna de neblina, aliás, queria dar um recado, se não tiver neblina, não usa a lanterna de neblina, por favor, tá bom, obrigado. Um monte de gente na estrada, só porque está de noite, às vezes, ou que está uma garoinha, a pessoa liga, está achando que é Fórmula 1, deixa a lanterna ligada lá, parece um farol vindo ao contrário, só que vermelho, farol do capeta. Tudo errado, bom, painelzão, bem característico da Audi, esse painel e esse sistema multimídia são duas coisas que vão mudar muito na próxima geração, vão ganhar aquele padrão que a gente já viu no Audi TT, já viu no RS3, esse aqui, aliás, tem que mudar mesmo, isso aqui dá para você guardar ela aqui, mas isso aqui tem que mudar, pelo amor de Deus, é muito grande, essa TV que eu tinha na cozinha, não é nem tubo, nem slim, isso aqui tem que mudar urgente. ajuste, outra coisa que tem que mudar, e vai mudar na próxima geração, que vai ser tudo touch, é como mexer, você tem que ler lá e identificar aqui, ajustes, tem que vir aqui, tem um monte de coisa, um monte de ajustes que você pode fazer, aí você vem aqui, banda do rádio, rádio, mídia e nav. Navegação indisponível, por quê, por quê, por quê? Porque não tem GPS integrado, né fera? Fico um pouco irritado, mas tudo bem, eu não sou mão de vaca com 4G não, é que eu acho que deveria ter. aqui, porta-luvas com iluminação, um belo manual, né, ó, capinha, fina né meu, marca prêmio é outra coisa né, uma bela capinha, e aqui com os ajustes do banco que eu ainda não falei para você, todos elétricos, deste lado aqui, para o passageiro não, passageiro é na mão, la mano, de dios, tudo na mão, tudo para subir, quanto para descer, quanto para ajustar o encosto, uma outra coisa que esse carro tem de legal, diferente da versão ambiente, é esse teto, adoro o tetão, é tetão, não é tetão, quer dizer, eu gosto dos dois, esse teto panorâmico aqui, que vem de sério nessa versão black, e o som da buzzi, é, cara, é futebol, hoje é dia de Corinthians e Palmeiras, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, meu amigo, quase partiu Marcelinho no meio, vamos botar uma rádio que eu sei que sempre tem um somzão bom, animal, o somzão da buzzi, o que é que a gente vai fazer? A partir de agora, vamos rodar para ver como se comporta este motor 1.4, com este câmbio de 6 wachas e dupla embreagem, nessas rodonas de 18 pelas ruas de São Paulo, bora! Bom, vamos lá, vamos começar a nossa fantástica análise do Audi Q3 Black Edition, partida no botão, manopla em R, justamente para mostrar para você a câmera de ré, que era uma das coisas, é uma das coisas que ele não traz de série, né, e aqui é de série nessa versão, tanto câmera de ré, quanto os sensores de estacionamento também, traseiros e dianteiros. Agora, vamos começar nossa análise aqui pelas mal-fadadas, mal-cuidadas, porém, brilhantes ruas da Casa Verde. Aqui você já percebe essa questão do torque, o carro, ele dá aquela patadinha entre 1.500 e 3.600 e 5.000, ele mantém mesmo um determinado platô de torque, e olha, primeira, ó, ó, dá uma olhada, dá uma olhada o cachorro, dá uma olhada, tá na praia, né, tá na praia, vai tranquilo, atravessa aí, fera. Brincadeira, hein, velho? Opa, que pariu, desculpa. A primeira impressão aqui é que o carro, além de ele parecer mais leve do que é, ele tá aguentando bem essa buraqueira aqui, viu? Esse aqui com essas rodas de A18, ele seria um pouco mais durinho, mas aqui, ele é durinho, né? Aquela coisa alemã, né, de carro, você vê nos Volkswagen, que aqui parece que os componentes são um pouco mais, vamos dizer, material melhor, podemos dizer assim, a qualidade de construção é um pouquinho melhor, né? Mas, ó, tô surpreso, de uma maneira bem tranquila que a gente tá encarando esse solo lunar que a gente tem aqui, queijo suíço de concreto, ó, vou pegar uma lombadinha aqui, ó, vou passar 30 por hora, vamos ver. Sem treta, velho! Bem tranquilo, hein? Uma coisa que eu gosto dos carros da Audi é o jeito que o carro freia, meu, o carro é muito equilibrado, e a carroceria é muito rígida também, mesmo essa aqui não sendo uma carroceria MQB, já você percebe que a qualidade da rigidez, a solidez do carro, tá em qualquer momento, em qualquer situação que você dirige. A direção é mais rápida do que você tá habituado a ver em outros SUVs, aliás, é bem mais rápida, né, também porque ele é um SUV, ele é um SUV mais compacto, né? Ele não é um SUV muito grandão, ele não é um SUV molengão, ele é um SUV compacto, é quase um hatch grande, né? Vamos falar a verdade, por assim dizer. Vamos ver as trocas aqui, ó, uma das diferenças desse carro, para os Volkswagen que também usam esse motor, tá no câmbio, ó, as trocas são bem mais rápidas, isso porque usa dupla embreagem, essa aqui é uma dupla embreagem de 6 marchas de caixa banhada a óleo. Os Volkswagen, os primeiros que vieram, o Golf, quando veio importado, ele vinha com a dupla embreagem de 7 marchas de caixa seca, muita gente passava nos buracos, e as engrenagens sacudiam ali dentro, e a pessoa achava que o carro estava quebrando. E não era isso, na verdade, né? Tudo bem, alguns câmbios DSG deram problema, mas muitas pessoas achavam que o carro estava com problema justamente porque as engrenagens batiam dentro da caixa, que não era banhada a óleo, quando descia essas, frear em cima dessas costelas de vaca que tem na rua, do roxo de paralepíba, então ficava aquele parecido que estava chacoalhando uma caixinha de bijuteria. E deu isso, aqui não. E o de 6 marchas, apesar de o carro beber um pouco mais, você vê que ele não é tão bom no consumo, ele é mais... Parece que o software do 6 marchas é mais rápido na troca de marcha. Redução nem é tanto, mas a progressão da marcha é bem mais rápida do que o do previagem de 7. Falcão anda bem? Carrinho bom, hein, meu? Gostando, tô gostando. Outra coisa que me deixou bem... Bem satisfeito foi com as regulagens, né, meu? A regulagem do volante aqui, ela é bem ampla, consigo trazer bem pra perto de mim. Isso evita que você canse durante uma viagem longa e tal. É importante você considerar, sempre que você entrar num carro, você considerar a maneira com que os seus braços, suas pernas ficam. Aqui eu tô numa posição perfeita, só acho que o banco podia ser um pouquinho mais pra frente aqui. Ó, se for pra falar mal desse carro, alguma coisa pra falar mal desse carro, só que eu achava que o banco poderia descer um pouquinho mais. os outros carros, o X1 e o GLA, por exemplo, que são os rivais na veia desse carro, que junta capacidade premium com essa coisa do subcompacto, eles permitem que você fique numa posição um pouquinho mais baixa. O X1 um pouco menos, mas o X1 mais baixo do X1 ainda é mais baixo que esse aqui. O GLA você vai bem como o carro, o GLA é meio um classe A de ventre, vamos dizer assim, né? E a posição de dirigir no Mercedes é melhor. Entre esse aqui e o BMW, eu acho que o BMW é um pouquinho melhor, apesar de eu não gostar daquele painelzinho de carro de videogame que a BMW colocou. Devia ter sido melhor. Bom, eu não tenho muito o que falar desse carro, não. Não teria, não teria. Bom, não sei, vamos dar mais um pouquinho, né? Outra coisa legal, visibilidade boa, retrovisor é eletrocrômico aqui, e você ativa por botão. Retrovisores laterais, ótimo. Visibilidade muito boa, carro curto. É bem prático, manobra bem. É muito, mas muito silencioso, como você pode ver aí, eu estou com o ar-condicionado ligado. Se nem se está uma ventania aí na câmera de vocês, mas está bem gostoso. E puxa bem, ó. Vamos lá, de 5 a 6, de 4 a 6, a potência. O carro não morre não, meu. Acho que o limite de giro dele é 6.250. De 4 a 6.000, você dá a pele e vai embora. Vai ganhando velocidade e você sente que a potência chega num nível e o carro continua puxando depois de 4, 5 mil RPM. o RPM é bem legal. Essa tecnologia, muito também, por causa da gestão direta, né? A gente consegue fazer essas regulagens, esses mapeamentos, uma maneira que o carro fique esperto por mais tempo. Bom, chegou a hora da verdade. Tenho aí 185 mil na mão e tenho que decidir pra você e pra você se vale a pena comprar esse Q3 aqui. Calma. Calma, 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 calma. Vamos por partes. Sim. O mercado o que diz? Um carro que está, entre aspas, com os dias contados não deveria vender 2.000 unidades em 8 meses. Correto? Sim. Ele está um pouquinho atrás em vendas do BMW X1 e um pouquinho na frente do Mercedes-Benz GLA. Vamos falar em preço. 185 mil reais. O que você tem no X1? Modelo de entrada. Não vai ter esse belo teto panorâmico, nem o charme da linha S-Line, nem esses diferenciais, esses apliques em Black Piano que ficaram de muito bom gosto. Outra coisa, com outro Mercedes-Benz GLA. Você vai chegar num preço desse no GLA e vai equipar ele bem legal. Só que ele é bem menor do que o Q3 e também um pouquinho mais duro pra andar na cidade. O Q3 é o mais equilibrado deles. Bom espaço interno, bom espaço pra bagagem, motor legal, suspensão boa, apesar das rodas de 18. E no fim das contas, se fosse pra ter um dos três, eu teria esse Audi Q3. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. Meu Instagram é arroba janacletos. O Instagram do canal é arroba arroda tv. Mande e-mails para o programa arroba arroba gmail. E comente, se inscreva no canal. Comente aí embaixo o que você quer ver, se você não gostou, se você não gostou, se você gostou, só não me xinga. Eu não aguento mais ser xingado. Tá bom? Até a próxima. Fui. Vou dar uma voltinha com as quatro argolas por esse domingo ensolarado de São Paulo. Tchau. Calma, calma. Vamos por parte. O passarinho cagou na minha cabeça, velho. Filha da... Olha aí, que filha da... Greenpeace não vê isso.